Irmão Irmão acorda, acorda irmão, Cristo vem buscar a igreja e você não sobe não Tu que poupa essa igreja para ouvir a pregação, perde o precioso tempo vendo a televisão Cristo vem buscar a igreja e você não sobe não Irmão acorda, acorda irmão, senão a bíblia vai cair da tua mão Irmão acorda, acorda irmão, Cristo vem buscar a igreja e você não sobe não Tu que picas de conversa na hora da pregação, fica sempre falando da vida do teu irmão Ou então está dormindo e a bíblia cai da tua mão Cristo vem buscar a igreja e você não sobe não Irmão acorda, acorda irmão, senão a bíblia vai cair da tua mão Irmão acorda, acorda irmão, Cristo vem buscar a igreja e você não sobe não O que dizem se tem Cristo dentro do teu coração Só aperta a mão do rico e a mão do pobre não Lázaro está morando lá no seio de Abraão Irmão acorda, acorda irmão, senão a bíblia vai cair da tua mão Irmão acorda, acorda irmão, Cristo vem buscar a igreja e você não sobe não Irmão acorda, acorda irmão, Cristo vem buscar a igreja e você não sobe não Irmão acorda, acorda irmão, Cristo vem buscar a igreja e você não sobe não Irmão acorda, acorda irmão, Cristo vem buscar a igreja e você não sobe não Levanto para orar, os anjos de Deus ao meu lado, para os pedidos levar Sempre pedindo a Cristo, para ele me guardar Das asprições deste mundo, para não me sufocar Jesus virá lá nas nuvens, para o seu povo buscar Minha alegria é tanta, que eu não posso expressar Pelas vitórias que Cristo, nos meus problemas me dá Sempre aqui trabalhando, até que ele venha me buscar Quando eu sair deste mundo, tudo aqui vai ficar Oh, que poder glorioso, oh, que delícia sem paz Jesus virá lá nas nuvens, para o seu povo buscar Não há nenhuma vitória Benção maior também não Quando os salvos por Cristo, subirem para aquela mansão Ali cantaremos um hino, com Isaac, Jacó e Abraão Eles venceram o mundo, suas vidas eram de oração Oh, que poder glorioso, oh, que delícia sem paz Jesus virá lá nas nuvens, para o seu povo buscar Quem é que aqui está, neste santo lugar Não é um homem qualquer, é Jesus de Nazaré Quem é que aqui está, neste santo lugar Não é um homem qualquer, é Jesus de Nazaré Oh, Espírito Santo, sobre ti ele vai descer E o inimigo, 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 sobre ti ele vai descer Quem é que aqui está, neste santo lugar Não é um homem qualquer, é Jesus de Nazaré Quem é que aqui está, neste santo lugar Não é um homem qualquer, é Jesus de Nazaré Oh, Espírito Santo, sobre ti ele vai descer E o inimigo, sobre ti ele vai descer E o inimigo, sobre ti ele vai descer Quem é que aqui está, neste santo lugar Não é um homem qualquer, é Jesus de Nazaré Amém. Amém. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela, ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Eu vivia chorando neste mundo de ilusão. Não sabia o que era a paz em meu coração. Mas um dia Jesus Cristo me estendeu a mão. Hoje eu vivo alegre porque tenho salvação. Por isso eu canto, canto esta canção. Quem ama a Deus vive em paz com seu irmão. Por isso eu canto, canto esta canção. Quem ama a Deus tem que andar em comunhão. Já foste batizado, já passaste o Jordão. Se do teu irmão tens mágoas, consulte o coração. Não adianta o batismo. Não adianta o batismo. Não adianta o batismo. Se em ti não há perdão. Coração amargurado, lá no céu não entra não. Por isso eu canto, canto esta canção. Quem ama a Deus vive em paz com seu irmão. Por isso eu canto, canto esta canção. Quem ama a Deus tem que andar em comunhão. Já sabes perdoar a quem te ofendeu. Lembra que Jesus Cristo perdoou os pecados teus. Abre a tua alma, deixa Cristo penetrar. E um coração alegre para ir no céu morar. Por isso eu canto, canto esta canção. Quem ama a Deus tem que andar em comunhão. Quem ama a Deus tem que andar em comunhão. E tu somente a chorar. Se tua cruz não podes levar. Jesus é bom, te ajuda a carregar. Ó pecador, ó pecador, a ti eu chamo. Preste atenção nesta minha canção. Entrega a Jesus Cristo, filho de Deus, o teu pobre coração. Música 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 Quer você morar no céu, abra o seu coração Leia meu irmão a Bíblia, o capítulo 15 de João Leia meu irmão a Bíblia, o capítulo 15 de João A palavra de meu Deus inundou meu coração Vou morar com ele na nova Belasião Vou morar com ele na nova Belasião O Cristo que me salvou, quer salvar você também Vamos morar com ele na nova Jerusalém Vamos morar com ele na nova Jerusalém Ao compor este hino, pus-me a chorar E é por sua causa que estou aqui a cantar A palavra de meu Deus é uma fonte de amor O sangue de Jesus liberta o pecador O sangue de Jesus liberta o pecador O sangue de Jesus liberta o pecador Eu vi um anjo celestial Afastando todo o mal Trazendo a paz real Eu vi, eu vi um anjo celestial Afastando todo o mal Trazendo a paz real Quando perto de mim chegou Chorando, chorando, chorando me abraçou E a enfermidade levou Ele levou Eu vi um anjo celestial Afastando todo o mal Trazendo a paz real Eu vi, eu vi um anjo celestial Afastando todo o mal Trazendo a paz real Quando perto de mim chegou Chorando me abraçou E a enfermidade levou E a enfermidade levou Ele levou Eu vi um anjo celestial Afastando todo o mal Trazendo a paz real Trazendo a paz real Trazendo a paz real Trazendo a paz real Trazendo a paz real